Você já deve ter percebido que a gente falou bastante sobre entrevista aqui, né? E realmente as entrevistas são uma parte bastante importante do processo seletivo e é aquela parte que dá muito medo, todo mundo fica um pouquinho nervoso antes de fazer uma entrevista de trabalho. Mas uma coisa que você tem que pensar é que não só a entrevista é uma oportunidade da empresa te avaliar, mas de você avaliar a empresa também. Então você pode, numa entrevista, por exemplo, entender se aquela empresa tem um ambiente saudável do ponto de vista de se essa pessoa também soube te escutar ou se ela ficava te interrompendo, né? Ou se foi falado que vai ser necessário trabalhar muito, muitas horas, muita dedicação e nos fins de semana e tudo mais. Pode ser que você queira, mas pode ser que você não queira. Então também é um momento para você prestar atenção nos detalhes e avaliar se aquela empresa realmente vai ser um lugar bacana, um lugar legal para você se desenvolver. Outro ponto sobre as entrevistas é que elas também podem ter diferentes formatos. Pode ser que você seja chamado por uma entrevista presencial, que você vai até a empresa conversar com a pessoa que vai te entrevistar, ou pode ser que seja por telefone ou videochamada. Em qualquer um desses casos, ainda assim, é importante você se preparar e ter uma boa postura. Eu costumo falar também, uma dica é pensar que a entrevista é como se fosse uma foto de um momento. Não adianta você pensar na melhor resposta depois que ela já passou. Não adianta você querer mudar alguma coisa depois que a entrevista já passou. É aquele momento. Quando eu era recrutadora, quando eu trabalhava em recursos humanos, às vezes acontecia da pessoa me escrever depois da entrevista, mandar um e-mail falando Ai, Cris, eu pensei numa resposta aqui melhor, eu queria complementar a minha resposta. Mas já foi, não adianta. Realmente é uma situação também para ver como você se sai num cenário de pressão mesmo, de ter que pensar rápido. Então é isso, lembra disso. É uma fotografia do momento e você quer que essa fotografia seja a sua melhor versão. Então, voltando para a questão da postura, ainda que seja uma entrevista online, tem de estar com uma roupa que não chame mais atenção do que a sua resposta. Isso é muito importante. As pessoas falam, ah, mas eu vou ter que me vestir formal, eu vou ter que me vestir de um jeito que não sou eu. Não necessariamente. Então, por isso também é importante você pesquisar sobre a empresa antes. Se for um banco, por exemplo, é muito possível que tenha, sim, uma forma de se vestir. E é bacana você já chegar na entrevista mostrando que você tem esse conhecimento, que você entende que tem que ir com uma roupa mais formal, mais corporativa e tudo mais. Às vezes é uma empresa que não liga tanto para isso, que realmente deixa as pessoas se vestirem de um jeito mais descolado, descontraído. Então, tudo bem também você usar a sua roupa do seu jeito. Mas, mais uma vez, é muito importante que a sua roupa não esteja chamando mais atenção do que as suas respostas, do que o conhecimento que você tem para mostrar ali que você tem. Então, pensa nisso, sabe? É essa fotografia e você quer que realmente seja o seu melhor momento aparecendo ali. Bom, e a entrevista também é uma oportunidade de você contar um pouquinho mais sobre aquilo que você já contou no seu currículo. Então, pode ser as suas experiências profissionais, caso você já tenha tido a oportunidade de trabalhar em algum lugar. Pode ser sobre a sua experiência na escola, no bairro. Pode ser que você tenha cuidado dos seus irmãos mais novos, de um priminho, uma priminha. Pode ser que você tenha organizado uma festa junina no seu bairro. Tudo isso, especialmente num primeiro momento, nessa entrada no mercado de trabalho, é super relevante, é super importante você contar o que você aprendeu com tudo isso. E outra coisa que é bem importante também é sempre relacionar com a empresa e com a vaga que você está tentando. Então, digamos que você está tentando uma vaga de recepcionista. Pô, o que uma pessoa para ser recepcionista precisa? Ser empática, entender as pessoas, se comunicar bem, ser organizada. Então, é importante que você traga exemplos da sua vida, mesmo que você não tenha tido uma experiência formal, de trabalho relacionada, mas que experiências da sua vida, tipo essa viagem que você organizou, o churrasco que você organizou, para assistir o jogo da Copa, por exemplo. Então, como é que você lidou com essas situações e como é que você conecta isso com as habilidades que vão ser necessárias no dia a dia desse trabalho? Então, as entrevistas são essa oportunidade de você brilhar e mostrar como está tudo que você é bom, deixar a humildade de lado no momento das entrevistas. É claro, sem arrogância, porque isso também é um ponto super importante. A gente viu aqui já, né? As empresas buscam por pessoas que sabem trabalhar em grupo, que sabem colaborar. Então, é importante sim mostrar que você tem, né? Que você não é arrogante, que ninguém faz nada sozinho, que você aprende com as outras pessoas, sabe colaborar. Mas, quando eu falo assim, deixa a humildade de lado, tem a ver com o que é o seu momento de realmente falar no que você é bom, no que você é boa. E é isso que eles estão esperando escutar também. E tem um tipo de entrevista específico que eu quero contar aqui para vocês, que são as entrevistas de raciocínio lógico. Então, lembra que a gente falou ali no começo que a top 1 é a habilidade mais buscada pelo mercado hoje é a resolução de problemas? Bom, isso vai ser avaliado de uma forma bastante específica na fase de entrevistas, que é com perguntas que obrigam você a explicar um pouquinho o jeito como você pensa, o seu processo de tomada de decisão. Então, quando você encara um problema e dá de frente com um obstáculo, como é que você lida com ele? Então, como que é o seu processo de raciocínio? Então, lembrando, o que vai estar sendo avaliado nesse tipo de entrevista de raciocínio lógico, que também pode ser chamado de capacidade cognitiva, é a forma como você pensa. Por isso, mais importante do que a resposta em si, é a forma como você vai contar essa resposta, o processo passo a passo até você chegar a ela. Então, às vezes, são perguntas bastante assustadoras. O Google mesmo era muito famoso no passado por fazer perguntas do tipo quantas bolinhas de ping-pong cabem aqui nessa sala? Quando eu entrei na empresa, me foi perguntado assim imagina que você inventou uma lâmpada que nunca queima. Por qual preço você venderia ela? Imagina, eu fiz jornalismo, não tinha nada a ver, eu nunca tinha parado para pensar em nada do tipo. Mas, como vocês podem ver, eu estou há quase 10 anos na empresa, então, deu tudo certo, né? Por quê? Porque, mais uma vez, não é a resposta em si que vai ser tão importante. Às vezes, nesse tipo de pergunta, às vezes, a própria pessoa que está te entrevistando também não sabe a resposta. Mas, o que ela quer saber é justamente como é que você vai fazer para responder. Então, o que você considera importante? Nesse caso, por exemplo, da lâmpada, vou tentar lembrar aqui como eu respondi, tá? Porque já fazem uns 10 anos. Mas, eu lembro de ter pensado, hum, quanto custa uma lâmpada normal no mercado? Hum, de quanto em quanto tempo, geralmente, as pessoas precisam trocar de lâmpada? É mais de uma vez ao ano? É uma vez ao ano? De quantos em quantos meses? Tá, então, essa lâmpada que eu vou vender tem que ser, no máximo, X vezes o valor de uma lâmpada normal, senão, ela não vai valer a pena. Mesma coisa a bolinha de ping-pong na sala. Você pensa, tá, a bolinha de ping-pong tem mais ou menos um tamanho X, essa sala tal. Então, eu acho que seria assim assado. Então, mais importante do que o número, ah, cabe em 500. Não adianta chutar, não tenta responder de forma rápida. A questão é justamente quais são os pontos que você vai trazer nesse raciocínio pra chegar numa resposta que faça sentido. E aí, então, o que que tá sendo avaliado? Primeiro de tudo, se você entendeu a questão, então, se você entendeu o que tá sendo perguntado e, principalmente, qual que é o problema principal, qual que é o problema central nessa pergunta. Então, por exemplo, na questão das lâmpadas, era o preço, por qual preço você venderia. Mas, antes de correr pra dar uma resposta, tenha certeza que você entendeu a pergunta. Faça perguntas, ah, então o que você tá me falando é isso aqui, é isso mesmo. Então, primeiro, garante que você entendeu bem o que tá sendo perguntado. Quando eu era recrutadora mesmo, muitas vezes a pessoa tava tão nervosa, queria responder rápido, e ela começava a responder alguma coisa nada a ver, que nem era a pergunta de verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que tá sendo avaliada é se você faz, né, então, essas perguntas pra entender melhor o problema e quais informações você leva em consideração. Então, dependendo da pergunta, às vezes você precisa imaginar o prazo. Então, quanto tempo eu tenho pra fazer tal coisa? Então, às vezes você tem que levar em consideração com quais áreas, com quais equipes você teria que trabalhar, quais equipes você teria que envolver, se já foi feito alguma coisa antes, parecida ou não. Então, assim, tem muitas coisas e a gente vai trazer um exemplo aqui de perguntas pra vocês aterrissarem mais, entenderem o que isso quer dizer. Mas é isso, assim, quais são todos os pontos que você tem que considerar pra responder aquela questão e pra chegar no cerne do problema. É igual fazer uma receita, entendeu? São todos os ingredientes pra você chegar ali no resultado final. Outra coisa que pode ser interessante é você considerar mais de um caminho e, muitas vezes, o que é importante aqui é justamente você mostrar que você considerou diferentes caminhos e escolheu um deles porque era o mais eficiente, é o que poderia ter dado mais certo. Então, assim, você pode falar assim, ah, eu acho que uma possibilidade é tal, porém eu vejo que aqui a gente encontraria tal problema. Outra possibilidade é tal e eu acho que aqui já seria mais interessante, então eu vou seguir por esse caminho. Então, assim, mostra que você tá considerando diferentes soluções pra aquela questão. Não esqueça de sempre justificar, então, por que que você tá seguindo por aquele caminho, por que que você decidiu seguir por ali. Então, até falando de questões, né, do dia a dia. Então, digamos que a gente tava falando sobre a festa junina que você organizou com um grupo de jovens da igreja. E aí vocês decidiram fazer na data tal, ter as barraquinhas tal, ia ser de tal horário até o horário, se ia ter banda, se não ia. Então, de novo, todas as decisões são tomadas por um motivo. E é importante você explicar por quê, né? Então, por que que você tá decidindo seguir por aquele caminho. Ah, a gente resolveu fazer nessa data porque era próximo de um feriado e mais pessoas iam poder participar. Ah, a gente resolveu fazer nessa data porque a gente queria chamar uma banda e eles só tinham disponibilidade nessa data. Sempre tem um motivo de por que você seguiu naquela direção. Então, é importante você mostrar pro entrevistador o porquê das suas decisões ali quando você estiver respondendo a pergunta. E, por fim, também pode ser importante você mostrar que você escuta o feedback que você aprendeu. Uma coisa que eu esqueci de falar é que as perguntas de raciocínio lógico nem sempre são sobre situações hipotéticas. O que quer dizer hipotético? São situações que não existem ou que não existiram e que você tem que se imaginar naquela situação. Uma pergunta também bastante comum que a gente faz nos nossos processos aqui do Google é imagina que você tem que decidir qual é a cidade e o país onde o Google vai abrir um novo escritório. Como é que você faria isso? Mas depois você começa a pensar hum, o que eu preciso pra responder essa pergunta? Esse é um escritório novo ou é um escritório que a gente vai mover as pessoas que já são funcionárias do Google naquele país? Ah, tá. Esse escritório precisa ser numa cidade que tenha um bom transporte público, num bairro que seja perto de escolas porque os funcionários querem ter os filhos deles estudando nas escolas tem que ser fácil de pegar um ônibus, um metrô de repente então sabe, tem várias coisinhas que você pode considerar mesmo que você não tenha experiência nenhuma com aquele tópico pra começar a basear a sua resposta e nisso você também pode perguntar pra um entrevistador hum, mas eu tenho essa informação aqui ah, mas eu já tenho uma data, tenho um prazo, um limite ah, mas já foi feita uma pesquisa pra entender o que as pessoas acham disso e aí, às vezes, esse entrevistador vai falar pra você olha, eu não posso te falar você tem que chutar tal coisa ou então pode ser que a entrevistadora ou a entrevistadora fale ah, ó, aqui considera sim, considera assado e aí você também vai incorporando esse feedback na sua resposta então também é importante mostrar que você sabe escutar eu sei que tudo isso parece bastante complicado mas a gente tá falando aqui sobre um tipo de entrevista bem específico não é só aquela entrevista baseada no seu currículo pra te conhecer, ah, me conta o que você já fez me conta das suas experiências de vida ou por que você tá interessado nessa vaga mas a gente tá falando aqui de empresas que realmente tem essa necessidade maior de avaliar a capacidade de resolução de problemas lembrando que isso é uma tendência no mercado então parece complicado, mas vocês pegam o jeito mas é importante saber que isso existe e se preparar porque é muito possível que vocês topem aí com esse tipo de pergunta eu acho que uma coisa muito legal sobre quando a gente aprende a quebrar um problema em partes porque o que a gente tá fazendo aqui é isso pegar um problema que foi apresentado na pergunta de uma entrevista e quebrá-lo em partes pra conseguir pensar direitinho em tudo que é importante ali nessa solução então dá a melhor resposta possível eu gosto de aplicar essa metodologia a tudo na minha vida inclusive a perguntas de entrevista que não necessariamente tenham um cunho de raciocínio lógico que sejam voltadas pra avaliar raciocínio lógico pode ser que seja uma pergunta assim ah, me conta de você me fala de você, me conta da sua vida ao invés de ficar lá divagando falando da série que você mais gosta de assistir e tudo mais pensa, tenta trazer esse olhar de raciocínio lógico pra todas as suas respostas então, hum, o que a pessoa tá querendo saber com isso? com certeza é o quanto você se encaixa naquela posição o quanto você se encaixa naquela empresa então já tenta pensar de antemão quais são as coisas que realmente mais combinam pô, eu vou contar aqui dessa experiência porque eu acho que tem tudo a ver com essa vaga que eu tô tentando mostra que eu sei me comunicar bem mostra que eu escrevi bem fui reconhecido na escola tirei a melhor nota na redação então, esse olhar assim de resolução de problemas de quebrar um problema em várias etapas pra conseguir analisar bem ele você pode trazer em todas as suas respostas durante a entrevista e você vai ver como isso traz uma maior organização a sua fala sai mais organizada e consequentemente você vai impressionar muito mais a pessoa que tá te entrevistando e aí e aí e aí e aí e aí